E aí gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje eu dei muito pra nascer, gente não tem noção, tô fazendo o download ainda Hoje é dia de DiaCast, hoje é dia de DiaCast, olha só que tudo, eu vou participar de DiaCast hoje E aí você sabe que é de manhã, eu preciso acordar cedo, são oito e meia, nossa reclamando que acorda oito e meia Eu acho que eu já acordei tão cedo na minha vida, que quando é agora pra eu acordar, não que eu não acorde, mas eu fico muito fazendo download Eu não consegui estar 100% pleno, entendeu? Mas eu já tomei um bom banho, já passei um bom perfuminho, um desodorante, entendeu? E vou começar a me arrumar Antes de tudo, curta esse vídeo, comenta também o que você gostou da minha participação, se inscreve no meu canal se não for inscrito, tá bom? Antes de tudo, gente, qual é o meu bar também? É podcast E eu não sei se pede tanta montação assim, porque todo mundo vai tão comum pra um DiaCast só pra conversar Que aí eu fico com vergonha de me arrumar muito, vocês acreditam? Chegar lá, aparecendo uma palhaça montada E aí o que é que eu vou fazer? Vou botar meu moletom, vou botar um boné, vou fazer uma maquiagenzinha cis E pronto Eu ganhei esse moletom aqui da Renner, que eu gosto muito Eu ganhei esse moletom vermelho aqui, gente, ó Eu gosto muito, muito dele, será que é assim, gente? Tá bom E aí eu vou colocar ele e vou fazer uma maquiagem por cima Acho que eu vou botar até um boné E aí eu coloquei uma calça branca, ó Vou colocar um sapato branco, vai ficar uma coisa mais... Mais tranquila, entendeu? Bem tranquilo Eu pensei em também colocar um moletom Eu molho meu cabelo pra frente? Não, eu vou molhar meu cabelo pra frente, porque vai ficar maravilhoso Claro de que eu me arrumei Vai ficar parecendo que eu só fui e pronto, entendeu? Cadê o meu tênis? Eu ganhei um sapato que ela me deu, todo branco Acho que ele tá lá na sala, deixa pra mim Eu tô falando mais assim, gente, porque eu devo estar dormindo ainda Um dia foi acordado, só umas nove E são oito e meia Eu fui pra onde com esse tênis? Tá meio sujo, gente Mas eu vou passar um lençinho umedecido melhor, acho que sai Depois que eu venho pra cá, gente Pra lavar tênis, é babado Aqui quem lavava era amanhã Amanhã lava e deixa branquinho, branquinho, branquinho Tô aprendendo a lavar Aí como aqui não tem muito espaço É óbvio que tem que Deixar tipo dois dias na janela da sala Fico com medo de levar alguma multa Mas eu acho que não, se nós já tem um multa, né? Aí tem que deixar tipo dois dias pendurado na janela da sala Pra conseguir sentar Meias brancas são importantes Eu não sei se eu contei pra vocês aqui Mas a nossa máquina tava quebrada A gente mandou pra um conserto Nossa, gente, a gente não passou não Passou acho que três semanas a máquina sem funcionar Ou seja, nossas roupas a gente tava tipo uma montanha assim E aí eu tive que ir na casa da minha amiga Bianca Que mora aqui na rua Que ela é lá de João Pessoa também, sabe? Tá morando aqui Aí tive que ir lá na casa dela Lavar roupa A gente ainda mandou roupa pra lavar E aqui em São Paulo Gente, é muito caro lavar roupa Tipo Da primeira vez que a gente foi Deu 150 reais Três baldes Agora três baldes tipo rasos Não era muito, sabe? E aí depois Deu 180 Um negócio assim Ou seja, caro Não tinha precisar pagar Quase 200 reais pra lavar roupa, gente Isso não existe E pouca Não era tipo muito o caminhão Era pouca Pouca roupa E no final das contas eu nem gostei também Porque as roupas marcas vieram tipo encardidas assim Aí depois que consertou a máquina Por que que eu tô falando isso? Ah, porque é da minha amiga que eu peguei Aí depois que voltou a máquina Eu fui ali e comprei um vênish Eu boto as roupas Ficam branquinhas Branquinhas, branquinhas, branquinhas Queria muito botar o sapato Mas não posso Botar o sapato na Lave seco, né? O outro ainda vai Ó, gente Pega a técnica Vou pegar esses lencinhos aqui Agora você tem que pegar tipo Dois, três, sabe? Pra cada sapato Aí você simplesmente Ai, como é que eu vou botar vocês pra ver isso? Aí você pega assim, ó E vai passando Menino, o tênis fica limpinho Porque aí se você passa Não precisa passar um pano com água Na cozinha mesmo Mas aí não tira tanto acigeia E com esse menino Obviamente não vai limpar tipo O pano aqui, ó A parte de dentro Mas a parte de fora Que é onde importa Vai tá limpíssimo Ó, eu apoio aqui E vou passando assim, ó Limpa que é uma beleza Limpa E afinal eu vou tá lá sentado, né, gente? Eu tô bem tranquilo Sabe por quê? Porque eu vi como é a dinâmica do No corrida A prova Vocês lembram que foi a que eu ganhei? Aí eu não fico aperreado não E outra Como as meninas já me conhecem Já sabe tudo Já vi como é que é a dinâmica Aí eu não fico Eu fico nervoso Só pra tipo Ah, eu preciso chegar logo Chega logo Eu fico muito nervoso Mas da entrevista em si Não Ó, tá vendo que já acabou Quando tá sujo Bem sujo Aí meio que seca o Um tecido Aí precisa de mais Olha, gente Tá vendo que dá um truque, ó Olha quem acordou, gente Só foi pra falar Tá ali acordadíssima Díssima 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 É, nessa casa Só se acorda de meio dia mesmo Jeff é o único corajoso Que consegue Agora eu preciso Matar Vou pegar minhas coisas E colocar ali na janela Ali, ó Que fica a luz natural Eu vou conseguir maquiar direito A essas minhas coisinhas Que eu deixo aqui dentro Ah, coisa que eu não comecei Pra vocês, ó Essas coisas eu deixo aqui Porque são as que eu mais uso Entendeu? Pra não ter que ficar pegando Toda hora lá do guarda-roupa Guarda-roupa Aí eu separei Tipo as Tipo base Que eu uso mais Corretivo Pedrinhas Glóis Batom Mácaras de cílios Contornos Essas coisas E deixo aqui dentro Do móvel Gente, ó Coloquei o espelho ali atrás Se eu tô conseguindo me ver E gravar pra vocês Eu tava falando aqui com o Jeff Que eu fiquei acanhado Porque, tipo No podcast vai todo mundo normal Assim Aí eu fiquei Imagina eu chegar lá Toda montada E o Aí vai tá a Gabi e a Natalie Bem tranquila Toda montada Mas eu vou fazer uma pele Medioliniadorzinho A Make Luisa Souza Daquele jeito, sabe? E vou botar o Um boné branco pra trás Que vai combinar com o meu look E eu acho que é isso Eu tô hidratando com esse da Cream Tô gostando Eu só acho ele muito leve Eu gosto de quando é mais denso Sabe? O hidratante Porque Tipo Fica com mais tempo Eu acho E a base não puxa tanto a água Esse hidratante Quando eu passar a base Por cima parece que eu nem passei nada E eu vou usar também A blindagem da Visela Que eu gosto Ai gente O acabamento da maquiagem Fica melhor Aí eu derramo Tipo uma gotinha Assim, ó O negócio dessa blindagem É não passar muito Se você passar muito Acaba que ela vai abrir a maquiagem E aí você tem que passar A quantidade adequada Que é um pouquinho assim, ó Só pra criar uma película E ok Não é pra derramar no rosto todo Ó E aí quando ela seca Ela acaba deixando a maquiagem Mais resistente também O aspecto ficar bonito Principalmente aqui no nariz Da base Eu gosto bastante E eu amo, gente Que eles já me mandaram Vários, vários, vários Vários blindagens Várias brumas dessa linha Eu adoro De base não adianta, gente Acho que é a minha preferida Da boca rosa mesmo Então aqui, ó Tem três aqui E eu uso a três Geralmente Depende muito do dia Porque minha pele Aqui em São Paulo muda, viu Muda Uma hora tá mais clara Outra hora tá não sei o que Tipo hoje tá claríssimo Ó Base branca Olha isso Olha aqui E o segredo também Dessa base É não mudar muito É a esponjinha Que eu esqueci Deixa eu ver essa Você lembra dessa Da Rubikiss Que eu ganhei? Nossa Acho que é a minha preferida Do produto agora Eu amo Ela é muito molinha Deixa eu subir mais aqui É bom não se maquiar Assim no claro Porque Fica muito polida A maquiagem Quando você vai pra um estúdio Tipo você maquia Na luz Do sol Assim Ou a luz artificial Bem parecida Aí quando você vai pra Pra um estúdio Fica bem natural A pele Vou fazer isso Corretivo que eu amo Muito, gente É esse aqui, ó Da Rubikiss Amo, amo, amo Porque ele é fininho E ele dá muita cobertura Muita mesmo Quando acabar Essa aqui Eu tô lascado Vou passar aqui Na região Abaixo dos olhos E no queixo Eu acho essa aqui Na lateral da boca também Porque eu não sei Meio que levanta Mais o meu rosto Porque eu não sei não É exatamente isso Vou espalhar também Que é esse forjinho Só pra dar uma iluminada E, gente Dá um match perfeito Você passar um corretivo Pra olheira assim E depois você passar O seu Pra iluminar mesmo Agora ele precisa Você dar uma cobertura boa Pra não aparecer A cor do corretivo de baixo Vou usar um corretivo cremoso Gente, que eu tô arrumando muito Esse aqui da Playboy Embaixo, ó Pra fazer o contorno Quando você faz cremoso assim Fica bem mais natural Bem mais leve E ele é lançamento É muito bom, ó Em stick Eu derreto assim na mão Que é pra não manchar o rosto Sabe? E aí eu venho com a bundinha Da esponja assim, ó Só dando batidinhas com ele E ele vai se fundindo super na base E olha como contorna bem Gente, olha que lindo Esse blush da Mia Make, ó O Amor é Mil Que é lançamento também Olha Ele é bem tipo A fórmula dele é construída, sabe? Não vem Uma pataca de uma vez E eu gosto muito Quando é assim Porque eu consigo Dosar plenamente Aí depois eu volto Com o pincel fofão Só pra tirar o excesso E esfumar mais um pouco Olha como já fica bem polido Tá vendo? Vou vir pra sobrancelha Gente, o meu produto de sobrancelha Favorito da vida Vou mostrar pra vocês agora Menina O sol do nada Começou a truar aqui Eu uso muito essa pastinha aqui Da Melu Vocês conseguem ver? Ó Gente, é incrível, incrível, incrível E eu não gosto de colocar ela com água Eu gosto de pegar a bruma Coloco um pouco assim, ó E venho com o pincelzinho de sobrancelha Misturando a bruma nela O negócio é eu achar um pincel Que esteja limpo aqui de sobrancelha Ó Aí eu misturo aqui com o pincelzinho A água eu sinto que dilui a serinha, sabe? A bruma não Ela deixa até mais forte, eu acho Aí eu venho pincelhando assim pra cima Com a minha sobrancelha ela já é bem cheia, gente Aí eu não passo Eu não fico preenchendo mais Só a serinha já dá o efeito que eu gosto Gente, eu tô passando aqui Do nada começou o sol Deixa eu baixo mais aqui Ó E ficou mais um efeito televisionar Vamos ver se vocês conseguem ver Eu vou fazer o olho Bem Tipo Luisa mesmo Vou pegar um pincelzinho assim Esse aqui Altamente movido De cachorro Igual a Laura Brito, ó Acho que foi balde na época Eu falei Oxi, tantos anos que eu tenho esse pincel Eu não vou nem passar corretivo Só preparei a pálpebra Com a base mesmo E agora já vou vir com a sombra em cima Essa da paletinha da Karen Gente, eu amo muito essas paletas Agora o babado delas É que você precisa ter muito cuidado Porque elas são muito sensíveis A minha do contorno quebrou A do blush quebrou Eu gosto tanto Eu vou comprar outro E deixar aqui pelas quietinhas Sabe? Sem ficar muito mexendo É porque elas tipo Eu gosto tanto Que pra onde eu fui eu levo E aí acaba que esse translado De paleta Não dá muito certo não Quando ela tem a fórmula sensível Muito macia, sabe? Olha a pigmentação dessa sombra Nossa, eu amo muito Olha Pela make de sempre, né gente? Sabe que eu amo essa Eu não fiz nem com o delineador Vocês acreditam? Eu fiz só com Com sombra preta A da paleta da Karen Nossa, a sombra é muito preta Muito, 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 muito preta Agora eu vou pegar um pincelzinho assim, ó Só pra tirar o excesso Pra gente ficar aí embaixo Aí eu vou passar a máscara de cílios E esse lip tint Que é tipo um gloss Da boca rosa Ele é rosado, sabe? Ó Ele pigmenta muito Aí como eu vou comer ainda Vai dar sequer Ó, só pra dar uma corzinha Agora eu vou pegar o boné Lá no quarto do Jeff Pra ficar com vocês ferem Gente, eu amo Que quando Não hoje que eu acordei mais cedo que ele Mas quando o Jeff acorda Ele já faz um cafezinho Não fica uma deles Já tá aqui, né, amigo? Não fiz, tá aí Ó, gente Da cor do meu moletom Eu queria aquele teu boné Emprestado, branco Pega ele Vou pegar pra colocar aqui Tu prefere meu cabelo molhado Pra frente Ou com o boné pra trás? Aí eu comprei um boné vermelho Bapho Vai combinar com esse boné Mentira, sério Mas vamos ver esse daqui Como é que fica Ah, eu acho que eu não gosto tanto É porque é mole, né, amigo? É mole? Sim Minha cabeça não dá certo, né, mole? Fica feia a minha cabeça Ó Tá nada O Dourinho fica babado Cadê o teu branco? Deixa eu pegar lá Peraí, gente Olha Tá vendo como tá colegial? Tá uma coisa mais Ah, isso é famoso Eu vou ali, né, Jeff? Entendeu? Mentira, eu gostei Tá muito podcast Eu sou entrevistado bonito, né? Óbvio Ai, deixa eu guardar esses pincéis Eu preciso muito Lavar meus pincéis Eu não tenho ação Do quão podre Está isso aqui Porque eu fiz make artístico Um atrás da outra E hoje eu vou fazer outra de novo Aí acaba surgindo todos os pincéis O que eu vou fazer agora? Eu vou passar a máscara de cílios Mas aí eu acho que eu vou Vai ser a última coisa que eu vou fazer Ou seja, eu vou comer primeiro E depois eu resolvo isso Vamos lá pra cozinha agora Olha que delícia O cafezinho dela Um bom misto Que tava aqui na geladeira Fazia cinco dias Esquentei E o café Tudo, 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 tudo Chega lá no grau Imprimiu muito, gente Pra um podcast, ó Chique, né? Aqui tomando meu café E assistindo o Jornal da Diva Gente, o negócio da blogueirinha ontem Não tem condições não Eu ri muito Com a Vanessa Wolf Eu ri, eu ri Fazia tempo que eu não ri, assim Tá bêbada, sei lá, sabe? Eu ri normal, assim Nossa, quase me me jogue Nos avós de rir com vocês Aí eu vou esperar dar o tempo pra ir Eu tenho que estar lá de onze horas Começa o meu dia, né? Eu tenho que estar lá onze Enquanto não dá a minha hora, gente Eu vou aguar as plantinhas aqui Porque essas plantas Têm um babado, gente Se não, tipo Não agua ela todo dia Ela morre Essa branca e a rosa As outras ela ainda aguenta Mas essas duas Mas sempre tem que Tá aguardando elas aqui Eu falo de aguardar Quando eu vejo a água Saindo lá embaixo Vou botar um pouquinho aqui Na hortelã E um pouquinho no alecrim Olha que bapho Gente, agora foi, ó Finalizei minha meia Eu amei muito Lembra que eu falei pra vocês Aquele negócio de se maquiar no sol? Olha como fica polido Nossa, tá sem filtro nenhum Isso aqui Eu vou pedir meu Uber agora Pra ir lá pra dia E aí quando eu chegar lá Eu mostro pra vocês tudo Gente, cheguei aqui Tô muito bem sentada Cheguei super cedo Então todo mundo falando baixo Porque são 10 horas da manhã Entendeu? E fala todo mundo baixo Aí eu tô sozinho E eu fico acanhado Mas eu acertei aqui Minha amiga já me deu um docinho Pra comer Pra comer um café Eu vou ter meu café aqui Já queimei a língua no café E agora eu vou esperar Que da hora Vou até botar meu banheiro assim Pera aí Assim Eu consigo deitar aqui Olha, então só esperar a hora Uma coisa que eu gosto aqui É porque é um open bar Quando a gente vem na dieta Pode pegar o que quiser Obviamente que eu não vou beber agora Tem Heineken Coca, Red Bull Água tônica Água com gás Água sem gás Tudo pra gente E vamos lá, gente Acabei de virar um energético Eu tô muito bêbada Eu vou entrar ao vivo Louquíssima As meninas já estão ali Olha que chique Obrigado, amigo Arrasou E aí, gatas Tudo bem? Tudo ótimo Com vocês? Deem oi pro meu vlog Ai, eu amo Vlogueiro Raiz Ai, eu tenho que fazer Um bom vlog, gente Eu vou começar a fazer Uma prova com vocês Eu vou ser monossilábico Eu vou ser todo aquele ar Ai, eu quero ver O jogo do cintura dela Olha que você bem subiu É, eu também Sou esperta, gata Tu vai ver Correceu babado Gente, estamos aqui Vamos começar Ó, a gente não levantou Pra dar abraço Porque a gente já tinha dado É, a gente tá muito indo Ai, tá grossas Não sei o que Combinei o look com elas Coisa do Whatsapp E afim Então a gente já tá assim de casa É, a gente não gostou de ver com marinheiros, né? É Chique, achei chique O vermelho só botou um azul Meio nele Não é pirata, né? Também Uma firmecinha A gente combinou Gente, a roupa assim Sem muito usar de tê E é isso Peraí que eu já falo com vocês Que eu vou começar já já Gente, cheguei em casa Meu Deus Eu tinha esquecido de gravar vocês Os sapatos Mas eu cheguei em casa Foi tudo Quando eu vou sozinho assim pra lá Eu não consigo botar tipo Pra gravar mesmo Na hora que tá acontecendo o babado Porque eu não posso pegar no celular, né? Mas aí foi isso Espero que vocês tenham gostado Da minha participação Quem assistiu Comenta aqui o que você achou Quem não assistiu Vai lá assistir também Se inscreve no meu canal Se não for inscrito, tá bom? Beijo Até o próximo vídeo Tchau